Estilo que está no game chapa Dizendo tudo que elas querem ouvir Estilo foi com a timeline chata, gata Porque não é só cantar pra subir Remita-se enquanto o tempo passa Estilo foi perdido Eu não adoro uma matalha Sei que o que vai ser no rede Estilo é tão venido Estilo eu não consigo Estilo eu não consigo Eu só to bombando As passijas e as notícias Outras Estilo eu não consigo Estilo eu não consigo Estilo eu não consigo Estilo é um movimento E aí, ó, ó E aí, 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 ó